No Art of Tasting Portugal, privilegiamos os produtos e os produtores nacionais. Hoje vamos fazer uma receita tradicional, que são as favas com chouriço. Para isso, vamos buscar estas favas ainda na vagem e temos aqui vários produtos de porco alentejano. Vamos precisar de tocinho salgado, tocinho de entremeado salgado, um chouriço de sangue, um chouriço normal, alentejano e ainda vamos ter aqui umas ervas aromáticas e fazer aqui uma combinação pouco habitual nas favas com chouriço. Vamos utilizar hortelã e vamos utilizar hortelã da ribeira. Hortelã da ribeira e hortelã são da mesma família, mas a hortelã da ribeira vai lhe dar um toque mais fresco e mais suave e tornar este prato mais limpo. Vamos começar por laminar uma cebola. Depois, vamos picar um alho, retirando o germano, que é a parte mais indigesta do alho. Comecem por picar a cebola, o alho, o chouriço e o tocinho de porco alentejano. Numa frigideira, comecem por refogar a cebola, em seguida juntem o chouriço e o tocinho e por último juntem o alho. Quando tudo estiver bem refogado, coloquem uma colher de sobremesa de massa de pimentão e salteiem. Retirem as favas da vagem, escalfem-nas um minuto em água a ferver, arrefeçam em água fria e depois, com cuidado, retirem a película. Uma panela com água a ferver, coloquem um ovo e contem 3 minutos. Numa frigideira à parte, coloquem bocadinhos de tocinho intermeado, o chouriço de sangue e o chouriço de porco alentejano e deixem fritar. Salteem as favas no refogado anterior e refresquem com um toque de vinagre. Reactifiquem o tempero de sal e pimenta. No momento de empratar, coloquem o ovo num prato de fundo e disponham o salteado de favas em redor. Decorem com umas folhas frescas a gosto. E bom apetite!